Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Participe do Momento Saúde, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Setenta e sete nove noventa e nove oitenta e um sessenta e um dezessete. Momento Saúde, Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, estamos chegando. Nosso Momento Saúde vem para trazer dicas especiais para você. Esse é um programa que já está mais de dezessete anos no ar, falando de saúde, de qualidade de vida. Eu sou Sheila Bernardes, a produção do programa é de Agnaldo Silva e a nossa convidada de hoje é a médica pediatra, doutora Márcia Kowalski. Ela já está aqui para falar de temas muito importantes na saúde do seu filho. Seja bem-vinda, doutora Márcia. Olá, é muito bom estar aqui com vocês novamente para dar umas dicas pediátricas. Muito bom poder recebê-la. A gente sabe que as crianças, mesmo às vezes recebendo todos os cuidados possíveis da família ou do cuidador, em algum momento acaba desenvolvendo algumas doenças que são bastante comuns na infância. Isso até faz parte do desenvolvimento da criança, né doutora? Faz. Eu falo que criança é fonte de bicho e doença. As mães grávidas não cheguem perto dos menininhos, porque sempre tem um, ou tá com uma catapora, ou tá com uma gripe, ou mesmo a cachumba, né? Então sempre tem alguma doencinha, que já são ditas como doenças comuns da infância. E não do adulto, né? São da infância. São das crianças. Isso. Quando o bebê tá dentro do útero da mãe, ele tá protegido, mas a partir do momento que ele sai, ele está exposto, né? A vários vírus e bactérias que são milhares, né doutora? São muitas. Por isso que existem as vacinas. E aí você fala, mas aqueles bebês, né? Recém-nascido, acabou de nascer, como que não tem vacina nenhuma? Está sujeita a todas as doenças. Vai visitar o tio, o avô, o mesmo pai, né? Que nós transmitimos esses bichos pela boca, pela nossa saliva, pela respiração. Então daí, um bom pré-natal das mães fazerem as vacinas, né? Que quando as mães fazem as vacinas, elas já protegem esses bebês contra essas doenças. E também os bebês fazerem a vacina enquanto isso vão no peito, que o peito é uma vacina passiva. Uma vacina também, um remédio também. Olha que interessante. Muitas mamães ficam com pena de vacinar o bebezinho logo nos primeiros dias. Mas é necessário, né doutora? Muito. Tanto é que a primeira vacina do bebê é hepatite B. Ela é recomendada fazer nas primeiras 24 horas de vida. O ideal... Nasceu já... Nasceu já cada coxinha. Vamos vacinar. Isso. O ideal seria nascer, já colocar numa coxinha a vitamina K e na outra já fazer a hepatite B infantil. Já a primeira dose é o nascimento. Então as vacinas têm uma importância muito grande na nossa vida inteira. Você falou que desde a gestação a mamãe já pode se cuidar tomando vacina, né? Já. As gestantes, elas têm que fazer a DTP adulto, que é a difteria tétano e coqueluche, justamente pra o bebê, ela proteger contra coqueluche. Então é a mãe que tá protegendo. E ela não passar coqueluche pro recém-nascido. A gente... Muito importante. A gente escuta muito uma palavrinha quando a gente leva os filhos na consulta. Virose. A criança apresenta um sintoma, outro sintoma e a gente fica super preocupado quando chega lá no médico, é uma virose. Mas afinal, essa palavra resume várias doenças? O que que significa virose, doutora Márcia? É desencadeada pelo bichinho chamado vírus. A maioria das nossas doenças infantis são causado por vírus. E muitas vezes, você só vê... E o sintoma? Geralmente, eu dou uma diarreiazinha, uma coriza, uma tosse, a gargantinha meia rouca e são desencadeados por vírus, né? Então, quando você vê, não fecha pra dar o nome, por exemplo, se for uma roséola, se for um sarampo ou uma coqueluche, coqueluche a bactéria. Ou se for, por exemplo, uma catapora, aí você fala que é um vírus, você não sabe qual que é o nome. Você só vai saber se você fizer uma cultura do vírus. Como a cultura é cara, aí a nível, assim, de ambulatório, se a criança tem um cocô mole, onde a ré está bem, ou só uma coriza, uma tosse, é desencadeada por um vírus. Ou vírus resfriado, ou vírus da gripe. Vírus da gripe tem vacina, né? A catapora também tem vacina. Então, muitos têm vacina. A rotavírus, rotavírus não, diarreias também, tem vacina. Então, fala, ah, mas meu filho não completou, hein, do esquema. Então, aí ele pode pegar. Por isso, a infância tem muitas viroses e são doenças infantis. Aí você vai tendo imunidade melhor, mais madura, não que você não tenha contato com esses bichinhos. Você tem, mas por você ter uma imunidade madura, você já o mata, o destrói e não manifesta o sintoma. Olha aí, você falou na catapora. A catapora, a rubéola, o sarampo, ainda são comuns na infância? Tem a cachumba, quando fica aquele caroção grande ali próximo à garganta. A gente já evoluiu muito com a chegada das vacinas ou ainda se vê casos de catapora, rubéola, sarampo, cachumba? Então, vamos começar por uma. Pode ser a rubéola primeiro? Pode, pode sim. Por que eu falei da rubéola primeiro? Porque a gente falou também ingrávida, né? Que assim, existem as políticas públicas de vacinação que colocam também a dupla viral, triplice viral, que tem a rubéola para as mulheres na fase produtiva, férteis, né? Que pensam em ser mães, tomaram essa vacina antes de engravidar. Porque eles viram que antes se achava que aquela pessoa que tinha o IgG, quer dizer, que já teve a rubéola ou é protegido pela vacina reagente positivo, ela já estaria protegida da rubéola. Hoje sabe-se que não. Hoje mesmo se você tem um IgG positivo para a rubéola, quer dizer, que você já teve a rubéola ou tomou a vacina, você pode ter rubéola. Então, em fase em que você está em fértil, que pensa em ser mãe, você tem que ter essa vacina em dia recente para proteger. Eles achavam-se antigamente, se eu já tive rubéola, eu tive a doença rubéola, que é febre, pinta, né? Fica toda pintadinha, o olho vermelhão. Eu estou imune, não vou ter mais, não preciso nem fazer a vacina quando, na adolescência ou na fase fértil. Não, mudou-se isso, tem que fazer a vacina porque a vacina não dá imunidade duradoura. E tem vacina, fazendo a vacina não é para ter a doença, então diminui-se muito. E assim, é difícil ver alguém com rubéola. Não é tão comum porque existe o quê? Aquela vacinação em rebanho, né? Na rede pública é obrigatório o quê? Ter uma vacina com um ano e um reforço depois de três meses. E existe também, com algumas propagandas também da fase da pediatria ou da sociedade de imunização, que eles também preconizam uma tríplice viral na adolescência. E o governo faz para 20, até 30 anos, para poder evitar também que as mães tenham rubéola na gestação. Porque uma criança com rubéola, o que ele vai ter? Febre, coriza, aquele olhinho vermelho, parecendo uma conjuntivite. Não tem grandes repercussões para a criança. Agora, para um feto na barriga da mãe, dá malformação, surdez, é grave. Então, quando a gente fala em vacina, não dá para dormir no ponto, né? Não, tem que fazer o esquema certinho. E a catapora, aquela que pinta a gente todinho, ainda tem bastante? Agora, não peguei mais, assim, mas está tendo, ano passado, tem a época dela, né? Fala a época da catapora, geralmente, julho, agosto, né? Começam, que são, dão aquelas manchinhas e já dão as bolhas. Você tem que ter os três estágios juntos. Você tem que ter umas pápulas, que são aquelas bolinhas, depois já vem a vesícula e já tem que estar estourada, formando uma crostinha. Tem que ter essas três fases. E começa, geralmente, da barriguinha para fora. Ela tem vacina e o governo incentivou mesmo, porque, antigamente, era só uma dose. Você faz uma dose a partir de um ano, não existia um reforço. Só naqueles que faziam a primeira dose a partir dos treze anos. Hoje, isso mudou porque eles viram que, se eu faço só uma dose da vacina da catapora, que é a varicela, eu protejo só contra o vírus selvagem. O que é esse vírus selvagem? Há muitos aninhos atrás, agora, graças a Deus, essa turma nova não viu isso, mas a gente tinha essa varicela selvagem que fazia surtos, elas faziam buracos enormes nas crianças. Eles iam para, faziam sangramento, iam para sépsio e iam para óbito. Então, eram quadros muito graves. Aí, com a vacina, você protege contra esse vírus selvagem, mas não evita de você ter uma catapora. Aí, eles querem o quê? Que não tenha catapora. Como você não tem, a chance é bem menor se você faz o reforço da vacina. Então, o preconizado é para qualquer idade, uma dose e um reforço depois de três meses. Aí, você não tem. Por quê? Quem tem a catapora, a varicela, quando você tem ela, o vírus, ele fica incubado nos nervos intercostais. E aí, quando abaixa a tua imunidade ou na tua fase adulta, existe uma doença mais grave chamada herpes zósteres. Então, quem tem herpes zósteres é quem já teve catapora na infância. A criança com catapora apresenta quais sintomas, doutora Márcia? Como é que ela fica? Ela tem criança que só tem as bolinhas quando a mãe fica meio enjoadinha. Outras já podem ter um febrão alto. E aí, depois da febre alta, no meio do caminho, já começam as bolinhas. Dá umas bolhas. Se ela foi vacinada, outra comunidade boa, ela dá poucas bolhas que coçam bastante. Dá aqueles carocinhos com bolhas e umas que rompem. Tem os três estágios juntos. Aí, pode dar no olho, dar na boca, dar na orelha, nas genitárias. Ela esparrama bastante. Sabe que a imunidade baixa? Ela dá no couro cabeludo e coça que é um negócio. E ela deixa cicatriz. Toda, é obrigatório. Se teve catapora, se você teve, você pode procurar que uma cicatriz ela deixou. Não existe você falar, não tenho cicatriz. Impossível, porque as lesões são profundas. Então, no mínimo, uma cicatriz dela você tem. Daqui a pouquinho a gente volta e a doutora Márcia vai falar de cachumba e do sarampo. Você já teve? O seu filho já teve também? A gente volta já já. Pra quem quer mais qualidade de vida, se liga aqui, no Momento Saúde. Momento Saúde. Transforme ouvintes em clientes. Anuncie na Bitmania e veja sua marca crescer. Departamento Comercial vinte e quatro nove nove oito trinta e nove trinta e nove trinta e nove trinta e noventa e cinco. Estamos de volta com o nosso Momento Saúde. A gente tá falando de doenças que são bem comuns na infância com a médica pediatra doutora Márcia e o sarampo e a cachumba. Na minha infância eu vi muita cachumba e nos dias atuais ainda tem doutora Márcia? Graças a Deus diminuiu bastante. Por quê? Vacina de novo. Nós temos ela na tríplice viral, né? Que é dado com um ano, um ano e três e nos adolescentes e que quem não fez também pode tomar a vacina da tríplice viral que tem lá a vacina da cachumba. A vacina da cachumba, ela é um vírus para amigas que pega a glândula salivar que fica, é a parótida, ela pega, ela tem, fica embaixo da mandíbula e ela tem um ramin que fica na frente, que se estende na frente da orelha. Então incha na frente da orelha e perde esse ângulo da mandíbula. E homem é pior porque assim, tem que fazer repouso que tem um risco muito grande de descer e para o testículo. Gente. Se desceu fica estéreo. Gente. Da esterilidade. Aí esse homem não pode ter mais filhos. Claro, ele mata tudo, o único jeito é das células germinativas, das células de leite, que por inseminação aí vai fazer punção e para inseminação e vírus. É um processo. É. Para poder ter filhos. Mulher desce para o ovário. É mais difícil, mas por isso que a gente fala, cachumba tem que deixar mais repouso, evitar. Você mesmo está falando, são doenças da infância, doenças da infância. As doenças das crianças não tem grandes repercussões, mas um adulto pegar uma cachumba, a chance de ser muito grande. Gente. Um adolescente, um adulto jovem e assim, ele vai ficar estéreo, né? Se for para os dois, ele fica totalmente estéreo. Então são doenças na infância, mas por ter vacinas, você não tem ela. Mas são altamente transmissíveis. Na infância não tem grandes repercussões, mas no adulto elas ficam muito sérias. Olha só, gente, muito sério isso, hein? Vamos guardar essa informação. Outra coisa que o pediatra deve ouvir muitas queixas das mamães são as famosas infecções na garganta e no ouvido. É fácil detectar, doutora Márcia? Como é que a gente sabe? Às vezes a gente vê a criança chorando, chorando muito com a mãozinha no ouvido, por exemplo. O que que a gente faz? Dá para colocar remédio lá? O que que a gente faz diante de uma infecção de ouvido? Então, eu falo para as mães, você não precisa saber onde que está a dor e nem é sua obrigação saber o que está causando a dor ou a febre, mas você tem que ter um analgésico antitérmico, né? Você tem que ter uma de piruona, um paracetamol e não usar anti-inflamatórios. O inimigo número um dos pediatras são anti-inflamatórios e agora até no o congresso da gastro, a parte também da clínica também está sendo recomendado não usar anti-inflamatórios. Vamos esquecer os adultos, vamos ficar só na pediatria porque senão a gente delonga muito. Então, por que não? Porque os anti-inflamatórios, eles mascaram e nós pediatras, nós vivemos de enxergar o que nós estamos vendo e a partir dali que nós damos o diagnóstico. Que amanhã, ai, está com dor no ouvido, eu exame e não vejo nada, muitas vezes ela tem uma mastoidite, que é a inflamação no osso atrás do ouvido, que é uma coisa séria também. Então, assim, como que é evitável? Se eu ponho as vacinas em dia, a rede pública dá apneumo 10, nós temos a 13, que é bem melhor que a 10. Se a mãe não tem condições de fazer no particular, faça 10, que ela evita as infecções do ouvido. As vacinas da gripe, todo ano fazer, por quê? A criança tem que vacinar todo ano em relação à gripe. Na verdade, a recomendação é de mamã na cada do cano. Só que o governo dá nos extremos, que são a, que há mais patologias mais graves, são as crianças menores e os idosos, que um resfriado pode evoluir para uma pneumonia, por infecção do ouvido e a infecção do ouvido em criança pode levar a meningite. Então, por isso que tem que ter as vacinas em dia. E a mãe que amamenta ou dá um leite, não dá deitado, dá sempre para a criança sentada, independente da idade, porque se não vai lá o leite para dentro do ouvido, começa a ter infecções de ouvido e repetição, a higienização das narinas com a lavagem, com soro. Então, tudo são meios que dá para evitar ter as infecções no ouvido. E a mamãe não sabe onde é. Me dica só com ou uma dipirona ou um paracetamol, que aí vai, ela vai ver que o quê? Ela aliviou a dor. Ah, pingar, vou pingar. Não, não é para pingar em lugar nenhum. Nada de pingar remédio no ouvido da criança. Não pode. E aí ela vai, se continua, vê que a criança está irritada nas mamadas, incomodada, vai no pediatra, ele vai examinar, vai ver se tem alguma coisa no ouvidinho ou na mastóide, algum gânglio, esteja inflamado, referindo dor. E aí ele vai medicar. Mas, assim, pingar azeite quente, pingar algum medicamento da farmácia, não pode. Ela vai transformar aquilo ali numa coisa pior e mais grave. Uso de contonetes no ouvido. O ouvido está úmido, eu quero secar. Como é que a mamãe faz? Seca com contonete? Então, eu falo para as mães, o cotonete foi feito para beleza feminina. Ele é ótimo auxiliar na maquiagem. Olha! Fora disso, eu desconheço outro uso dele. Limpar narizinho e ouvido com contonete? Nem pensar. A limpeza do nariz, ela é feita com soros jets, né? E tem um aspiradorzinho que a mãe aspira, coloca uma pontinha no nariz e a outra ela aspira com a boca. Se for um bebê pequeno, se já souber a sua nariz, ótimo. E a limpeza do ouvido, ela é feita, até o pessoal fala nos congressos, feito com o dedão do pé, porque não entra mesmo. Então, assim, é com a toalha bem grossa, você faz o contorno da orelha e acabou. Por fora e por dentro, esse é o teu limite. Não entra em buraquinho nenhum, não. Aí as mães falam, mas tá sujo. Aquilo não é sujeira, é cera. E a cera Deus fez pra proteger o canal, pra não entrar bichinho, não entrar nada ali. Então, aquilo é proteção, não é sujeira. A sujeira é o cascão que fica na orelha. Aí, prenderam a mães, boa dica. E a infecção na garganta, doutora Márcia? O que que causa a infecção, que já gera dor também? O que que a gente pode falar sobre isso? Então, a infecção de garganta, lá vem os vírus de novo, que as mães adoram. A maioria das infecções de garganta são causadas por vírus. E se é vírus, não precisam ser usadas um antibiótico. Então, assim, tem uns parâmetros que nós, da saúde, a gente sabe que fala mais favor de um quadro bacteriano e não um quadro viral. Então, uma febre de 39, 40, com pescocinho, com gânglos no pescoço e só uma amígdala um pouquinho vermelhinha e a criança não come, isso não é viral, né? Sugestivo da infecção bacteriana. Aí, você pode usar um antibiótico. O médico, nunca a mãe. A mãe só pode dar uma adipirona ou um paracetamol. Isso pode dar? Pode. Que se for viral, no outro dia a criança tá sem a íngua no pescoço, sem febre e ótima. Isso foi bacteriana? Não foi, foi viral. Então, assim, graças a Deus a maioria são virais. Por isso que a mãe não pode automedicar. Se ela medica ela ou a criança com febre, não, a garganta tá vermelha. Qualquer um com febre, a garganta vai estar vermelha. Porque lá na, tanto na faringe lá atrás, quando as amidas, são tecidos linfóides, elas reagem. Então, qualquer bicho que você tem, ela vai inchar um pouquinho. E ainda mais que tá com febre, tudo fica vermelho. Até o ouvido fica vermelho. Então, não quer dizer que é infecção. E sempre olhar a garganta com luz branca. A luz amarela, tudo fica vermelho. Quando você põe a branca, tá bem descoradinho, tá? Então, nunca medique teu filho. Vá no médico. Ah, não tem pediatra? Passa no clínico, ele vai olhar. Não, só tá um pouquinho vermelho. Isso não é infecção. E se for viral, vai passar a ser antibiótico. Mas se tá cheio de pintinhas, lá perto daquela campainha, febre alta, mesmo que não tenha pus, é indício de quadro bacteriano. E aí tem que tratar. E tratar direito, né? Esse negócio, três dias de antibiótico para a febre, não. Porque senão ela vai evoluir para um quadro grave de febre reumática, que vai dar problema cardíaco e problema renal e nas articulações. Aí o quadro fica grave. As crianças que estão bem nutridas, as crianças que dormem bem, as crianças que lavam as mãozinhas, que se alimentam direitinho, né? A casa tá sempre limpinha e arejada. Elas adoecem menos? Não. Não. Aquela mãe do álcool gel, né? Agora todo mundo põe álcool gel, mas antigamente ninguém ficava com álcool gel. Essa coisa de usar o álcool gel o tempo todo, lavar as mãos o tempo todo, ferver isso, ferver aquilo. Já tem uma, já havia as mães álcool gel. O que que são as mães álcool gel? Aquelas mães que, ai, minha casa é limpa, eu passo álcool tá no chão pra manter limpinha, aí meu filho pode ir, não pode encostar na sujeira, não pode ir na terra, não. Isso ela tá desenvolvendo uma patologia no filho dela, porque o filho dela não vai ter contato com sujeira, com a terra, ele não vai ter resistência, aí qualquer coisinha que ele tenha vai ser um quadro grave. Então a criança pra desenvolver imunidade, ela tem que ir pra terra, tem que ir pro chão, e quando vai pra escola, um bicho, uma coleguinha catarrento, ela também vai ter catarrento. Uma criança com conjuntivite, ela vai ter igual conjuntivite, entendeu? Então por isso nessa fase escolar, troca-se bicho. Olha só! Não é porque eu crio meu filho num álcool gel, ele vai reagir até pior, coitado. Aquele que já é criado lá no chão, mastigando a vaiana, brincando, fazendo terra, pô, na boca, aí ele vai ter uma resistência melhor, e ele vai sair melhor dos quadros infecciosos. Com moderação, não deixar a criança no esgoto. É, tudo tem, né, doutora? Tudo com limite, entendeu? Mas que a criança tem que ficar num quintal pra ter uma vida saudável, isso ela precisa. Gente, que dica super importante, e a gente vai aprendendo junto com os grandes profissionais que passam aqui pelo programa Momento Saúde. Doutora Márcia, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu, como mãe de dois filhos, aprendi muito na entrevista de hoje, tenho certeza que todos que estão acompanhando aprenderam muito também. Muito grato, viu? Muito bom, espero que as mães, né, possamos ter ajudado. E assim, não esqueçam, deixa a carteirinha de vacinação em dia, se você tem condição, vá nas redes particulares, vacinam as outras, porque vacina salva a vida do seu filho. Muito importante essa dica, gente. Aproveita e já dá uma conferida na caderneta de vacinação do seu filho. Veja se tá tudo em dia. Um grande abraço a todos, saúde pra todo mundo. Tchau, tchau. Participe do Momento Saúde. Mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Setenta e sete nove noventa e nove oitenta e um sessenta e um dezessete. Estaremos respondendo a sua pergunta. Tá esperando o quê? Mande já a sua pergunta para o Momento Saúde. Tchau, tchau.